Boa noite meus irmãos, boa noite meus amigos do Facebook, não é hora de parar, não é hora não. Estou aqui ó, assistindo aqui ó, da Atena, as reportagens, estou aqui o dia inteiro louvando, mexendo nas minhas papeladas, lendo a Bíblia, a Palavra, e olha aqui que a Palavra do Senhor fala ó.